Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá 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 Se a cara é cincamputada, é de morro, coço, levada, camonê, poço, bebedouro, jaraguá Coqueiro seco dentro do lado da lagoa, se atravessa na canoa, na marão é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro, devia pra não virar São sete marchando com o de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado Fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete marchando com o de santo caribina Conta no campo do campo pra chuazê, dentro do campo eu vou ter parado Eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essas baianas da magia Eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essas baianas da magia Baiana, baiana...